Uma chuva de meteoros é sempre um lindo espetáculo. No entanto, muitas pessoas ainda não tiveram o privilégio de presenciar uma. Esse é um acontecimento que muda a percepção de como o universo funciona e de como somos pequenos perante aos eventos astronômicos. Estamos chegando no fim do ano e para fechar com chave de ouro, vem aí uma chuva de meteoros coloridos. Ficaram curiosos? Então vem comigo! Eu sou o Marcelo e você está no DeTudo, seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece de acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora que é outra notícia astronômica. Última chuva de meteoros vai acontecer agora. Para quem gosta de olhar o céu, nesse fim de ano tem um bom motivo para ficar acordado até tarde, no próximo fim de semana. Pois é quando ocorre a chuva de meteoros geminídeos, uma das mais intensas e coloridas do ano. Na verdade, essa chuva de meteoros começou mesmo no dia 4 de dezembro. Mas o seu pico ocorrerá nas madrugadas entre os dias 13 e 15, entre 2 e 3 horas da manhã, horário de Brasília. Bom, sobre condições ideais, estima-se que será possível ver até 150 meteoros por hora. Infelizmente, o brilho da lua cheia poderá diminuir a visibilidade. Mas nada que nós não possamos dar um jeito. Lembrando que, como em toda chuva de meteoros, quanto mais afastado você estiver dos grandes centros urbanos e de sua poluição luminosa, mais meteoros você verá. Caso isso não seja possível, uma boa saída é procurar ficar atrás de alguma grande construção. Suficiente para bloquear a maior parte da luz da cidade. Mas não se esqueça também de ter certeza que a lua não esteja em seu campo de visão. A chuva de geminídeos tem esse nome, pois parece vir da constelação de gêmeos. Mas na verdade ela se origina do asteroide 3200 Phaeton, cuja órbita cruza com todos os planetas do nosso sistema solar interno. O asteroide 3200 Phaeton é um asteroide com características incomuns. E segundo estudos, pode ser um cometa que perdeu todo o seu material volátil. Phaeton, que recebe o nome de um personagem na mitologia grega, cruza as órbitas dos Apolos e dos planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E quando seus detritos queimam em nossa atmosfera, emitem luzes de cores laranja, amarela, azul, verde ou vermelha. O que os torna especialmente belos. Uma outra curiosidade é que esse asteroide foi o primeiro a ser descoberto por uma nave espacial. E que apesar de ser um dos gigantes com cerca de 5 quilômetros de diâmetro, não representa nenhum perigo para o nosso planeta. Bom, para localizar os meteoros, uma boa dica é instalar em seu telefone um mapa celeste e procurar pelas estrelas gêmeas Castor e Polux. Contudo, eles poderão ser vistos em todo o céu. Mas a maioria dos meteoros vai se originar deste ponto. E você, o que acha disso? Você já viu uma chuva de meteoros coloridos? Você mora em um centro urbano ou mora no campo? Você sabia que em algumas chuvas podem ser vistos até 2 mil meteoros por hora? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma